E gente, viralizou na internet a palavra só na sinalização horizontal do anel externo da Praça Cívica aqui na capital. A novidade ajudou os condutores de veículos ou acabou provocando dúvidas? Você confere agora na reportagem do Matheus Oliveira. O olhar da pedestre para a sinalização de trânsito, como quem pergunta o que isso quer dizer, representa dúvida de muita gente. Deixar a gente confuso, né? Pra que serve isso? Nunca tinha visto, não. Novidade. Pra mim, pode atrapalhar, porque quando a gente entende o que significa, né? Aí eu ainda não sei o que significa a palavra, né? Vou dar uma olhada e vou reparar isso aí. A letra de uma música dos novos baianos diz só, somente só. A eterna Marília Mendonça canta só sei que te amo demais. E o Projota diz ela só quer paz. Pelo menos na arte, essa palavra é bem presente. Agora, na sinalização de trânsito, só em Goiânia mesmo. Viralizou na internet um vídeo em que uma usuária questiona a economia de palavras da Prefeitura de Goiânia. No anel externo da Praça Cívica, no centro da capital, foi pintada a palavra só e a seta que indica para onde o motorista deve seguir. Simplesmente eles pintaram o chão com a palavra só. Uma sinalização horizontal na Praça Cívica com a palavra só. Gente, me fala, pelo amor de Deus. Existe uma sinalização... O que isso significa? Só. Só vira pra direita, só vai reto. Alguém sabe o que que é? O que você acha disso? Na verdade, eu nem sei o que significa isso. Você sabe pra quê? Eu não faço ideia. Bom, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, a sinalização horizontal está de acordo com as normas de trânsito. Segundo a pasta, o manual de sinalização horizontal permite a implementação de legendas complementares, como é o caso do local citado. Neste caso, portanto, a palavra só reafirma e orienta o condutor sobre qual faixa deverá ser utilizada. A Secretaria ainda informa que a palavra só é um advérbio. Dá sentido nessa marcação de isolado ou único. Mas para este especialista em trânsito, a novidade é um exagero. A simples sinalização horizontal, a flecha, indicando que pode ir em frente, que pode ir em frente ou vir à direita, ela é suficiente. E não causaria dúvida nenhuma aos motoristas, porque ele faz parte do Código de Trânsito. Se eles quiserem reforçar isso, até proibir que as pessoas usem a faixa da direita para seguir reto, colocam uma placa do lado direito, dizendo que essa faixa é somente para conversão. Essa mania de Goiânia inovar, criar novas placas, novas coisas, traz confusão. Até para os moradores, imagina para quem é de fora, para quem passa de vez em quando lá. Nas ruas, quem passa pelo local ainda tenta formular uma opinião. Só não pode ficar desatento. Uai, eu de verdade, eu não tinha reparado, mas, sei lá, fica uma pergunta na cabeça, o que é esse só, né? Eu não sou acostumado com isso, né? Mas pelo que falaram, é normal, é só continuar seguindo em frente mesmo. Para mim, eu acho que ficou indeciso. Só, só o quê? Só para onde? Só para aqui? Define o quê? Será a pista do meio, da lateral ou da beirada? Como? Eu acho que está meio, assim, não está bem claro. E você acha que é só aqui em Goiânia? Não, tem também em outras capitais. É só assim para o povo respeitar a sinalização? Qual que é a sua opinião? Eu imagino que seja a tendência atual de economizar palavras, né? Porque na rede social, abraço, virou ABS e outras tantas abreviações. E aí, mais uma agora. Só segue reto? Só à direita ou só à esquerda? Só não pode apagar essa setinha que vem logo à frente do só, porque senão aí vai ficar indefinido. Eu, particularmente, entendi, mas se gera confusão, a gente tem que ouvir quem está no trânsito, né? É, para muita gente ficou bem confuso. E aí, vamos lá.